Tudo bom galerinha? Ei! Fala pessoal, sou Márcio, eu estuve no vídeo e pessoal no vídeo está começando o primeiro episódio de Diário de um Autista. Isso mesmo galera, ultimamente eu estou me sentindo sobrecarregado, então eu vim postar no vídeo. Eu já tentei mais de 16 vezes gravar esse vídeo que você está assistindo, telespectador do canal TudoLand, então eu peço que por gentileza deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos que vamos para o vídeo. Então, ultimamente está acontecendo umas coisas que eu não gostaria que estivessem acontecendo. E o primeiro delas é que as minhas férias não estão sendo como eu esperava. É, tudo começou dia 13 de janeiro de 2024. Sim, esse é o primeiro vídeo do canal, então a gente ignora. Então, tudo começou nesse dia e de manhã foi tudo bem, tarde eu até gravei um vídeo para a rede vizinha que é o que começa com o Y. E da tarde até a noite, aconteceu uma escolha que não estava planejado e eu achava que não acontecia nem tão cedo. A minha casa encheu. E não só a minha casa, como a casa de muitas outras pessoinhas. E eu vou estar contando um pouco dessa experiência para mim, para vocês, né? Já que eu tenho também sobrecarga sensorial e essas coisas do tipo. E muitas pessoas já falaram para mim conversar com alguém. Na verdade, não. Para gravar vídeos assim, né? Porque eu conto, mas para vocês, vocês entendem o aumento desse. E esse é literalmente o jeito que eu falo, o jeito que eu interpreto as coisas. E é assim que, às vezes eu faço, né? Eu estou se fazendo em um ritmo tão de movimento que a mão, porque eu não consigo sossegar. Eu já tento gravar mais de 16 vezes o vídeo. Sim, não estou de brincar, nunca. Porque eu tenho toque, transtorno, obsessivo, compulsivo, é isso, eu acho, né? E também eu tenho transtorno do aspecto autista nível 1 de suporte. E eu vim gravar um vídeo para ver se me alivia os meus nervos, porque eles estão meio assim, ó. Então, dia 13. Encheu a minha casa. Sim, uma coisa que não estava prevista para acontecer nem nas minhas férias. Nem nos famísse nas minhas férias. O momento que eu vou descansar, passear com a minha família, acontece nesse dia. E a minha mãe tinha marcado vários passeios. Mesmo eu não indo nos passeios, e aconteceu, né? De encher minha casa. E eu vou estar contando um pouco dessa minha experiência traumatizante, literalmente. Eu vou estar pegando um vídeo, pai, aqui, para ficar mais divertido o vídeo e para me ajudar. Então, quando eu começo? Então, começou a chover na minha casa, tudo bem, assim, tudo normal. E choveu, começou a encher o terreno. Começou a encher. Mas aí, depois parou de encher. Aí, a gente falou, nossa, mas eu estava meio com aquela minha desconfiança, assim, não. Será que vai parar melhor, vamos? Aí, começou a chover de novo, mas num nível muito forte. E acabou enchendo muito rápido. Mas quando eu falo muito rápido, e nesse exato momento está chovendo, olha meu desespero. E começou a entrar, entra água não. Começou a encher muito rápido. Quando eu falo muito rápido, é assim, ó. Um, 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 um. E eu não estou de brincadeira. E eu vou estar contando para vocês. Eu estou empolgado, então eu começo a pular as frases, assim. Aí, é meio difícil de contar, é meio difícil de eu me expressar para vocês o que eu estou sentindo. Então, eu vou tentar contar do meu jeito. Eu espero que vocês entendam. E desculpa se eu vou ficar um pouco longa, porque é assim que eu sou, né? Mas, então. Quando começou a encher, de uma forma muito, assim, aleatória. O meu irmão, Levi, ele começou a ficar meio nervoso, porque na última enchente, ele estava meio que aqui, a água, literalmente, quase fogando ele. E ele teve que subir numa escada, então, ele estava orando. Sim, gente, orando. Eu tenho até vídeos, fotos, só que eu estava com a minha mãe. Depois eu posso até pedir para ela para me postar no vídeo, aqui. Mas, a gente ignora. Aí, ele estava orando, e eu falei assim, meu Deus, por favor, que essa água suma, eu não aceito. E ele tinha só nove anos no dia, né? Porque agora, ainda se dá com o evento, porque, dia passado, é, um dia atrás, foi o aniversário dele, porque esse vídeo está sendo gravado dia 22, é, dia 22. E, ele tem, tinha nove anos. E, a gente estava meio que assim, sobe tudo, sobe logo, porque Jesus amava. E a gente tentou, né? A gente, primeiro, a gente subiu o sofá da sala, a poltrona. E, depois, a gente, eu fiz aqui uma gambiarra no meu parque, para menos perder móvel possível. Que foi, a juntar as minhas duas camas, que tem a cama do meu irmão, e a minha cama. Eu botei a cama do meu irmão com uma base, minha cama por cima. Depois, na minha cama, dois cox... não. Depois, na minha cama, veio o meu guarda-roupa. Depois, no meu guarda-roupa, veio dois colchões. Depois, no meu colchão, veio essa cadeira, que está aqui atrás. E a escrivaninha ficou assim, parada mesmo, porque ela nem se mexeu. Aí, eu botei o ventilador em cima, eu botei outras coisas em cima, eu botei várias coisas, outras coisas em cima. Tudo para não cair. Mas, isso foi depois, mais ou menos, das coisas que aconteceu. Então, eu estava enchendo um nível absurdo, que aqui na minha casa, tem a porta de entrada, assim, né, normal. Só que ela tem uma barreirinha, assim. E é uma barreirinha bem alta, por sinal, que a gente tem que levantar o pé para entrar. E passou dessa barreirinha. E quando passa dessa barreirinha, tem que deixar a água e entra como assim, ó. Bom dia, gente, estou entrando. Ela entra aqui, misericórdia. Só de pensar, já dá até agonia, ó. Estou brincando. Mas, se dá agonia mesmo, porque minha mãe é traumatizada por isso. Porque ela já perdeu, porque ela está quase perdendo o guarda-roupa dela. Então, vou contar para vocês. Aí, quando o meu irmão estava agitado, ele foi para a casa dos meus teus, que ele morou junto comigo, no meu terreno. Ou junto comigo, no meu terreno. Junto com o meu terreno, do meu pai e do meu tio. E eles estavam, e o meu irmão foi lá para trás, que é a casa do meu tio. E ficou lá, enquanto eu estava... Aí, depois, eu fiquei meio que nervoso. Aí, eu falei assim, gente, eu estou cansado e vou empurrando isso daqui, gente. Gente, ó, está sendo, ó, olha isso. E o tio estava lá atrás, então meu irmão foi lá, junto com ele. Não, meu irmão foi lá para a casa do meu tio. Aí, quando chegou lá, eles ficaram mais calmos. Aí, eu também resolvi para lá, porque eu estava meio nervoso aqui. Estava colocando música no ouvido. Só que no momento, eu não tinha fone de ouvido. Eu vou estar cortando algumas partes, gente, porque senão o ouvido vai ficar longo, 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 longe. Mas, então, a gente ignora. Aí, eu fiquei lá na casa do meu tio. A gente ficou assistindo alguns vídeos meus. E os vídeos do meu... Mas, aí, depois a gente passou. E eu fui resolver ir para a minha casa, porque a minha tia percebeu que estava quase entrando água. E, sim, a casa deles são bem mais alta, 80 centímetros mais alta do que a nossa. E estava quase entrando água lá. E eu falei, misericórdia, minha casa deve estar quase alagada. Então, eu corri para a minha casa. E, quando eu cheguei lá, foi uma situação meio assim. Então, o corrido estava alagado. A roupa estava alagada. O banheiro estava saindo água quase. Até assim, ó. Eu não estou brincando. Aí, também, estava saindo água nos ralos. Ai, meu pé ficou dormente. Estava saindo água em um monte de lugar. E... Foi isso, galera. Estava saindo um monte de água em um monte de lugar. Estava minando água da parede, principalmente. E... Eu tentei ajudar a minha mãe, né? Só que eu foquei no meu quarto para fazer. Eu fiz aqui, ó. De limpar móvel em cima de móvel. E a gente tentou salvar o máximo que a gente conseguiu. Mas a cama da minha mãe, que não se previneu, né? Mas ela estava lá vivinha. Porque a minha mãe deixou cinco dias no sol. Aí, depois que começou a subir e subir, a gente falou assim. Não existe, gente. Mas a minha mãe estava no nível de desespero. Não, por favor, que ela estava chorando tanto no quarto de desespero. Que eu tentei consolar ela, sendo que eu não estava querendo ser consolado na hora também, né? Porque é muito difícil a gente perder tudo de novo uma segunda vez. Mas a gente não perdeu dessa vez tanta coisa. Porque dessa vez a gente estava prevenendo. A gente tem que ser prevenido, o povo. Que a gente pode já discutir. E eu não deveria falar isso pra vocês. Mas a gente amando já discutir. Existe tanto que já discutir. E a gente se encheu. É baixada fluminense. Aí, minha mãe estava chorando assim. Querendo. E eu liguei até pra minha avó pra tentar consolar minha mãe. Aí eu queria que alguém me consolasse na hora. Só que não tinha ninguém. Então, eu tentei consolar minha mãe, né? Porque a gente tem que fazer o próprio do que a gente queria pra nós, né? Então, eu tentei consolar minha mãe. Aí, quando eu tentei consolar minha mãe. Aconteceu que a água entrou mais ainda. Aí, a água já estava batendo aqui, minha. Não, perto aqui da cintura pra baixo. Eu já estava ali. Era muita água mesmo. Aí, a gente já tinha reformado a casa de novo. De novo. Agosto de 2013, a gente reformou a casa. E, de novo. Bolhou. E, a gente estragou a cintura da casa. Mas, a gente ignora esse fato. Porque, gente, eu tô cansado. Cansado de toda hora isso acontecer. Cansado de toda hora perder imóvel. Toda hora fazer isso. Então, eu resolvi o momento seguinte. A minha última conquista que eu fiz até agora. Foi comprar um telefone novo. Que eu consegui, graças a Deus. A gente tem um ano inteiro. Que foi o ano de 2013. Consegui a juntar Nova Santia. A minha mãe inteira a 750. Consegui comprar o telefone. E, por isso, eu posso deixar até melhorzinho. Aí, depois eu compro um fone de ouvido. Mas, agora, a minha meta é fazer o segundo andar. Sim. A gente vai fazer o segundo andar nessa casa. Não dá pra ver aqui embaixo, não, gente. Porque tá tão perigoso. Porque toda hora tá enchendo. E a gente não tem um dia de paz. Ontem mesmo, dia 21. Tava alagando o quintal. Tava já enchendo. A minha mãe já botou tudo pra cima. E, quando eu falo tudo pra cima. Ela pegou um negócio que meu pai fez de madeira. Que chegava até aqui, ó. Botou a cama dela em cima. De tão nervosa que ela estava. E ela botou um desespero. Porque o quintal já ficou lagadão. E a lagadão com o follow já tava do lado da motinha. E ela fez isso. Botou o estufado pra cima. Tudo pra cima. Ela é desesperada. E, então, eu fui lá ver. Eu senti assim que eu deveria ir lá. Acordei assim de madrugada assim, ó. Igual um zumbi sentindo que alguém me chamou. E é um zumbi que me chamou. Eu acho que foi Deus, né. Porque eu senti que foi Deus na hora, né. Mas a gente vai lá. Eu fui lá. E o tema que aconteceu. Aí ela falou. Eu vou te atualizar. Sei lá. Eu falei assim, mãe. Me atualiza aí. Porque eu tô meio desatualizada. Aí ela me atualizou falando que tava enchendo. Do tipo. Aí eu fiquei assim. Eu parava. E eu falei. Ai. Não quero nem saber. Eu vou dormir de novo. Aí eu voltei a dormir. Aí depois minha mãe foi dormir do meu lado. E foi isso. Desespero. Agora, gente. É tá tudo até agora. Lá em cima do armário. Porque a gente não sabe quando que vai encher. Porque ultimamente aqui tá horrível. E os móveis estão todos ruins. Sinceramente. Eu perdi alguns pedaços de móvel. E eu tô meio que chateada com isso. Porque meio que eu tava planejando fazer um monte de coisa nesse quarto aqui. Mas agora a gente não vai poder mais fazer nada. E é isso que tá me dando. E deixando triste. Porque toda hora quando eu penso que tá melhorando. Acontece alguma coisa e me deixa chateada. Mas Deus não coloca um faro maior do que pra ser mais carregado nem. Então a gente nem mora também. A gente tem que só agradecer e fugir pro terra. A gente vai construir lá em cima dois quartos. Eu não sei. Eu vou dividir com o meu irmão. E o quarto da minha mãe. Um banheiro. E vai ser assim, né? Porque da última enchente. Poxa. Que bateu aqui. Menino, não tô dividindo a cadeira. Eu que tenho um metro e oitenta. Bateu aqui, hein? Eu acho que foi até um metro e trinta e d'água. Porque passou do meio do mundo. E ele tava triscado. E foi isso. Aí eu subi. Aí vocês devem estar perguntando. Sabe o que é isso? Assim, perto assim. A gente tava com frio. É, a gente tava com bastante frio. Por causa que a água era de jububa aqui. E fria. E agora eu tô falando dia treze. Desceu. Desceu. A água tava fria. Então a gente pegou o que a gente conseguia ir pegar. E a gente foi pra casa do meu tio que não tava deixando. Aí eu cheguei lá. A água tava no canela. Rindo pra não chorar, gente. Eu fiquei desesperada. Aí depois o meu tio pegou a escada. Já que meu pai não tava. Porque meu irmão falou assim. André, some com esse carro agora. Que da última vez a gente perdeu o carro. Porém. E deu. 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 Então. A gente sumiu com o carro. Meu irmão até pensou que aconteceu alguma coisa pior. Tava uma correnteza. A gente mora perto de um rio. E tava com uma correnteza. A gente pensou até que meu pai tinha sido levado pela correnteza. Olha o nível. E tava sendo assim uma experiência. Tipo um drama. Parecia até um filme. Aí eu falei. Não, não aconteceu de novo. Não. Por favor. E já que a minha mãe tinha conseguido tudo junto. Todos os morros. Formar no caso. Tava até bonitinho a casa. Ia começar a reformar meu quarto. Mas agora a gente já mudou todos os planos. Aí a gente subiu lá pra cima com o que a gente tinha. Subiamos. Compramos uma cama de papelão. E ficamos lá em cima. Até a água baixar. Aí depois eu acordei. Umas três horas da manhã. Barra cima. Aí eu desci. Peguei travesseiro. E comida. Que tinha ó. Que minha mãe foi prevenida e colocou as comidas pra cima. Mas a casa tava pura lama. Pura lama que eu falo. Era lama. E eu acho que até nesse vídeo aqui. Eu acho que eu vou mostrar. Já que tem agora uma opçãozinha aqui ó. Nos novos Samsung. Que dá pra virar a câmera. Aí. Nossa tá chovendo lá fora. E tá me dando mais agonia gente. Olha o meu nível. Aí gente. Eu desci pra pegar as coisas. Tava pura lama. A área da minha casa tava água no rodapé. E o rodapé dessa grossurinha aqui ó. Aí eu entrei lá. E logo me disse. Cara. Quando acendeu a luz. Que a gente teve que desligar o disjunto. As geladeiras estavam toda caídas. A gente tem uma geladeira em frente. Tava os dois caídos. Aí. Um sapo pulou na minha cara. Não foi um sapo. Foi uma rã. Ela pulou na minha cara. E eu falei assim. Filhote de Cuscredo. Eu falei literalmente. Filhote de Cuscredo. Não é muita coisa. Vocês cuidarem. E não pensam que entrem. Aí eu falei. Filhote de Cuscredo. Aí ela saiu lá pulando. Porque eu toquei uma coisa em cima dela. Pra ela sair. Porque eu não tive né. Aí eu entrei na casa. A geladeira toda tombada. Peguei as coisas que a minha mãe falou. Pegar assim no meu quarto. Gente. Que fedor. Tava meu. Porque meu pai tinha deixado lixeira. Aí aqui tava oleoso. O chão tava cheio de óleo. Com sujeira. Com lama. Com terra. A parede tava aqui ó. Essa parede. Essa parede aqui ó. Tá amarelada aqui. Por causa da lixeira. Então. A gente com desespero total né. E meio que foi complicado gente. Porque é meio triste. Mas aí depois eu. Gente é seguinte. Eu dormi né. Eu tive que dormir né. Óbvio. Eu dormi mais um pouco. Pra mim. Fazer limpeza da casa né. Porque ela não se auto limpa. Quem dera. Poderia. Existe uma auto limpeza. Aí a gente começou a limpar. 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 Eu tava com tanta raiva na hora. De ter mexido na minha casa. Mas. Outras pessoas também. Acontecendo outras coisas. Muito piores que outras pessoas. Então. Eu fiquei até mais. Mais assim. Que é tudo na minha. Porque. Meio que é muito ruim. Passar por tudo isso de novo. É muito ruim. Então eu peguei um váltico. Com bastante detergente de sabão. E comecei a esfregar todas essas parede. Eu tô falando literalmente. Todas as parede estão esfregadas com sabão. Com vassoura. E ficou limpinho branquinho de novo. Nem precisou pintar. Porque tá bem limpinho por sinal. Aí. Eu lavei as paredes. Coloquei as montas no lugar. Tá simponinho. E. A minha cômoda que só foi de americanas. De baixo pra cima. Mas. Só cobrou. Três gavetas pra mim. Três gavetas pra mim. Três gavetas pra meu irmão. São cinco gavetas pra casa. Sim. A gente perdeu quatro gavetas a total. E a parte de baixo da conta. E a gente ignora esse fato. E. Esse fato. E. Depois a gente pensa. E minha meta agora é juntar. 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 Pra gente conseguir fazer o terraço. Que. É isso. Fazer o segundo andar. Minha mãe já contratou um cara pra fazer a escada. Porque não dá pra ver aqui. Pra gente começar a subir as coisas. Literalmente os quartos. As coisas. Pra ficar melhorando. E. Foi isso. Agora eu acho que eu vou estar mostrando um pouco. Tô falando aqui pra vocês ouvirem. E mostrar um pouco. Porque o olho já ficou bem longo. E eu já acabei bastante. Porque assim. A bagunça encheu. Encheu até minha perna também. É. Foi triste. Porque foi desesperadora. Minha perna está formigando. Porque eu estou numa posição montalmóide. Pra gente. É. Mas aí. Depois. A minha tia. Minha outra tia. Meu tio. E minha vizinha. Foram. E nos ajudaram. E conseguimos tirar a água da casa. Mas agora eu vou estar mostrando pra vocês a casa. Calma. Então. Aqui é onde eu estava. Meixando nos pop-its. Aqui está algumas manchas. A água do meu quarto foi até aqui. E por isso está com uma marquinha ali embaixo. Mas foi bem pior do que isso. Olha o que aconteceu com a minha cômoda. Aquela lindeza de cômoda. Quebrou embaixo. Meu irmão está ali. Bem soft. E foi isso aqui que aconteceu. Tudo amarelado. E agora eu vou estar mostrando um pouco do meu. Da minha casa. Para vocês. Mas eu vou mostrar bem calmo. Porque é meia noite. E minha mãe está dormindo. Então. Foi assim que ficou. O daqui é do quarto da minha mãe. E. Olha como ficou a parede. Toda manchada. Porque a água estava aqui. Bem alta. E olha o que o meu pai construiu. Um monte de palha. Tipo. Eles. Eles chamam de palha. Para colocar a coisa em cima. E eu tomei um sustão. Quando eu vi isso aqui. E agora eu vou estar mostrando o banheiro. Está bem limpinho. Assim. Limpo. O que eu falo. É sem nada. Porque. Está difícil as coisas. E olha em cima dos armários. O videogame. A comida. Livros. E aqui na sala. Está bem assim. Apagado. Não tem quase nada. O trono ali está levantado. Está chovendo. Por sinal. E é isso gente. Não aconteceu tanta coisa ruim. Mas. Eu não gostaria que tivesse acontecido. A enchente. Porque meio que os móveis. De novo. Encharam. Pois é. E agora que eu estou percebendo. Ele enxou. Mas a minha cômoda. Que é essa daqui. Que eu falei. Não enxou. E a escrivaninha também não pegou água. Graças a Deus. Mas ela já está meio quebrada. E. Aqui quebrou. E olha como está a bamba. E esse foi o fone que eu consegui comprar. E essa daqui é a minha gaveta. Linda né. Que é o. Bom. Eu preciso de ter um Galaxy. Por isso que a gente pode virar a câmera sem. Preza parar de gravar. Né sim meu doguinho. Ele é novo. A gente estava até pensando em comprar um cachorro. Gente. De tão felicidade que a gente estava. Antes da Instinct. A gente estava até pensando em comprar um cachorro. Estava mostrando algumas coisas para vocês. Mas aí vocês. Aquilo ali. Foi um desenho que eu tinha feito. Mas. Eu tive que apagar depois. Da Instinct. A gente estava querendo comprar um Yorkshire. Comprar um potinho de ração. Papete higiênico. E agora no final. Cadê o Yorkshire? Que era para ter chegado ontem. Então. O Yorkshire. Coitado do bicho. Pegou. Ele está doente. Na casa da dona ainda. Ele ficou com diarreia. É a gente. E depois da Instinct. Que eu esqueci de falar para vocês. Eu e minha família toda. Ficamos com diarreia. Ou traduzindo para uma linguagem melhor. Doi de barriga. Doi de barriga de água. De arrede água. De só fazer toalete de água. Pois é gente. Triste. Mas fazer o que né? É a vida. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem me ouvido. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau galerinha linda do meu coração. Tchau. Tchau.